Olá a todos, eu sou a Ana, bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos então outro haul de compras, mas desta vez é uma coisa diferente, nunca feita aqui no canal, portanto se querem ver, continuem a assistir. Então, eu tenho aqui uma encomenda da Zara, então tenho esta caixa aqui. Então, o que é que eu pensei para este vídeo? Porquê que o meu namorado não me compra coisas que ele gostaria que eu usasse? Eu fiz-lhe esse pedido, disse-lhe para ele ir a uma loja qualquer que ele quisesse, ele neste caso foi à Zara, e eu pedi-lhe então para ele escolher outfits para mim que ele gostasse que eu usasse, portanto não é coisas ao meu gosto, eu pedi-lhe coisas que ele gostava que eu usasse, portanto é surpresa, eu não faço ideia do que é que está aqui dentro, aliás a caixa ainda está fechada, como vocês podem ver eu vou abrir aqui com vocês, portanto bora lá, eu estou muito, muito, muito curiosa para saber o que é que ele comprou, bora lá. Era suposto ele estar aqui para me dar as coisas, porque eu não sei se ele escolheu conjuntos ou se escolheu, por exemplo, vestidos ou assim, eu não faço ideia do que é que ele escolheu, é surpresa, portanto ele deveria estar aqui a dar-me os conjuntos e eu estava com os olhos fechados e abria e via, mas infelizmente ele não consegue estar aqui agora e eu preciso mesmo de gravar agora, estou a abrir aqui a caixa, mas eu não vou olhar, portanto aquilo que eu vou fazer é, assim que eu abrir a caixa eu vou com os olhos fechados tirar uma peça e vamos ver como é que isto corre desta forma, mas se vocês gostarem deste tipo de conteúdo eu faço então a parte 2 e da próxima vez é ele a dar-me então as coisas e fazermos assim como era suposto, então bora lá. Vamos tirar, eu vou fechar os olhos e vou tirar uma peça, então vamos lá. Ok, uma peça preta, eu disse-lhe os meus tamanhos, portanto ele escolheu o S porque eu lhe disse qual era o meu tamanho, eu pensei que era um colete porque eu estava a ver assim este lado, mas isto é a parte das costas, esta é a parte da frente, ok, é uma peça que eu nunca iria escolher, mas pronto, mas vamos ver como é que isto vai correr, eu não sei se faz parte de um conjunto, ou não, não faço ideia, eu vou deixar aqui de lado e vamos tentar ir vendo mais peças, pronto, não sei, mas se calhar vou deixar aqui de parte e só ver o conjunto, eu depois mostro-vos no final como é que fica, mas pronto. Parece bastante fresca, ela é assim bem fechadinha aqui à frente, nada a ver com esta que eu tenho agora, não é? E depois aqui é de manga cava, bem, vou aqui então tirar outra peça, vamos lá, estou tão curiosa, ok, eu já tinha visto este top, mas penso que foi em preto e eu gosto muito dele, nunca iria pensar nesta cor para mim, mas eu gosto muito desta cor, mas normalmente eu compro sempre coisas neutras, mais uma vez, não sei se faz parte de algum conjunto ou não, não faço ideia, mais uma vez, não seria a minha primeira opção esta cor, mas é uma cor que eu gosto, eu não sei se estes artigos estavam em saldos ou não, eu disse-lhe para escolher o que ele gostasse, não faço ideia, mas este artigo é então R$ 9,95, portanto também não é muito caro e pronto, ele é então assim, este eu adorei, acho muito bonito e o tecido dele é bastante fofinho, apesar de ser assim renda, é muito fofinho, aqui nesta zona é forrado, vou passar então à próxima peça. É muito semelhante a uma que eu já tenho, vocês já me devem ter visto com ela, a minha tem um tecido diferente desta e a cor também é ligeiramente diferente, apesar de eu gostar mais da minha, porque é assim mais lisinha, também gosto desta e acho que até agora ele está a fazer um ótimo trabalho, portanto vamos lá ver. E esta peça foi então R$ 7,95, portanto também é US. Vamos então à próxima. Ok, o que é isto? É um vestido azul, pronto, eu acho que ele gosta de género de camisolas, porque a preta também é deste género, pronto, neste caso é um vestido, mas pronto, vocês perceberam. Gosto muito da malha deste vestido, é uma malha mesmo muito bonita, é uma malha fofinha, não é uma malha daquelas que picam, é uma malha fofinha. Eu acho que esta aqui fiquei um pouco intrigada, se calhar até vai ficar bem. Ele é bem pesado, estou impressionada. Então, ele comprou também no tamanho S e este era então R$ 25,95. Ai, estou muito nervosa com estas coisas. Adoro os calções, eu acho que já os tinha visto, mas eu tinha visto em branco. Ele comprou então o S e estes calções são então R$ 15,95. Eu gosto muito deles, eu acho que, como já disse, eu acho que já os tinha visto em branco. E ele gosta muito de azuis, portanto, eu acho que ele quer que eu vista coisas em azul. Outra peça muito aprovada. Vamos então para a próxima. Ok. Outro vestido, desta vez em verde, tem um tecido muito estranho, faz-me muito lembrar o tecido das toalhas de praia. É muito semelhante o toque às toalhas de praia, isto é um pouco estranho. É um vestido curto e assim soltinho e pronto, não há muito a dizer sobre ele, é assim de alcinhas, mas é bastante simples, bastante básico, tirando a cor, mas pronto. Ele comprou também no S e este vestido era então R$ 15,95 também. Eu acho que há mais uma peça, portanto vamos lá ver. Esta é a última peça. Se eu tiver de adivinhar vai ser azul ou verde. Ah. Ok. Então, eu acho que também já tinha visto estes calções no site e tinha gostado muito deles. E eram R$ 19,95. O tecido deles é muito fofinho, mas não é acetinado, mas é semelhante. Não sei descrever este tecido. Li o Sela. Não faço ideia que tecido é este. Mas é um tecido assim fofinho. Não há muito a dizer sobre ele. São uns calções assim bem simples. São muito bonitos, eu acho. Apertam aqui. Tem este cordão aqui para apertar. E este aqui deve fazer conjunto com esta camisola, porque eu disse-lhe para fazer conjuntos. Portanto, não faço ideia se ele fez conjuntos ou não. Ou se será com esta. Não faço ideia. Eu mostro-vos vários, se calhar. Pronto. Não faço ideia que conjuntos é que ele fez. Mas eu vou-lhe perguntar e eu coloco aqui os clipes com os conjuntos que ele me disser. Portanto, fica assim combinado. E pronto. Era mesmo a última peça. Então, eu vou-vos dizer agora que peças é que eu mais gostei e as peças que eu menos gostei. Vamos começar pelas que eu menos gostei. Então, a peça que eu menos gostei foi este vestido. Vocês acertaram. Foi este vestido. Foi a peça que eu menos gostei. É mesmo pela cor e pelo tecido. Parece muito uma toalha de praia, malta. Sério. Mas foi este que eu menos gostei. De seguida, foi esta peça aqui. Mas eu acho que ela até vai ficar bem. E o facto dela ser preto, não é? Das minhas cores favoritas, ajuda. Portanto, a seguir a esta. Esta foi a que eu menos gostei. De seguida, temos então este vestido azul. Ele até é bonito, mas acho as outras peças mais bonitas. Portanto, ele está aqui em terceiro lugar. Depois temos esta aqui. É uma camisola simples. É uma cor bonita. Mas, mais uma vez, não é a minha preferida. Portanto, está então aqui em quarto lugar. Depois, em quinto lugar. Em quinto lugar, temos estes calções pretos. Que eu gostei mesmo muito deles. Portanto, já estamos assim no patamar das coisas que eu gostei muito. Portanto, estes aqui estão então em quinto lugar. Depois, em sexto lugar, temos então estes calções. Depois, por último, e em oitavo e primeiro lugar. Malta, só para clarificar. Eu fiz primeiro, mas o primeiro foi o que eu menos gostei. Portanto, o oitavo é o que eu mais gostei. Eu não sei se me estou a fazer entender. Eu devia ter feito isto ao contrário. Bem, em oitavo, a peça que eu mais gostei foi então esta aqui. Gostei mesmo muito. Acho que a cor é muito bonita. Como eu vos disse, não era uma cor que eu iria escolher à partida. Mas é uma cor mesmo muito bonita. E gosto muito do top. Portanto, este aqui ficou em primeiro lugar. Oitavo. Portanto, esta aqui foi a peça que eu mais gostei, sem dúvida. Agora só tenho que lhe perguntar quais é que são os conjuntos. Para vos mostrar então que conjuntos é que ele fez. E pronto, malta. Isto foi então o vídeo de hoje. Eu sei que seria muito mais gírio se ele estivesse aqui a dar umas coisas. A reação ia ser diferente. E eu iria saber quais são os conjuntos, não é? Mas, infelizmente, não foi possível hoje. Portanto, eu espero que vocês gostem para trazer então a parte 2. E para fazer dessa forma, que era a forma que eu queria fazer inicialmente. Mas, então é isso. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem abaixo o like, subscrevam o canal e ativem o sininho. Digam-me também qual é que foi a vossa peça favorita. E se acham que ele fez um bom trabalho ou não. É isso. Eu vejo-vos então no próximo vídeo. Tchau! Isto é suposto ter conjuntos? Não. Ah, mas eu disse que vou fazeres conjuntos. Este pode ir como este. Tu pensaste nisto, não foi? Não me queres é dizer. Posso-te dizer o que o menos gostei foi este? Porra é? Mostra. Ah, isto é muito esquisito. Pois, isto parece uma toalha de praia. Ou tecido, não é? Qual é que estás comendo? Vais ter que ver o vídeo. Estou do azul. Qual azul? Este. Do vestido azul. Vais ter que ver o vídeo. Desliga aí se faz favor. Ok. Tchau. 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 Tchau.